E olha, eu já vou aqui tomar minha água, ouro da mina, porque eu já tô recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Márcio Passos. Deixa eu colocar aqui minha água. Vai uma aguinha também, doutor? É sempre bom, né? Olha aí. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Doutor Márcio Passos também é meu médico, viu, gente? Só pra deixar claro isso aqui também. Bom, doutor, é um assunto que gera muita curiosidade, né? E eu acredito que a cirurgia mais procurada hoje em dia é a cirurgia de mastopexia ou não? Sim, sim. Mastopexia, aumento de mama com silicone, são as cirurgias mais procuradas hoje no consultório. Qual seria a diferença, né, do silicone pra mastopexia? Da cirurgia só do silicone pra mastopexia? Na cirurgia só do silicone, no aumento de mama, a gente faz um corte pequenininho, de 3 a 4 centímetros debaixo da mama e coloca o silicone, certo? Só pra aumentar aquela mama. Já na mastopexia, a paciente tem uma necessidade de levantar a mama, então a gente tem que fazer uma cicatriz. No caso lá, a gente faz muita cicatriz em L, a cicatriz em T, manter reduzido e a gente pode ou não colocar o silicone. Aí vai depender da necessidade, do desejo da moça. Pois é, doutor, por muito tempo a gente andou observando, né, que essa cirurgia de fato ela foi se modernizando, existem outras formas agora, né, de realizar essa cirurgia de uma forma menos invasiva. E existe de fato aquela cirurgia, né, da colocação, acredito que é assim o termo, da prótese de silicone pra que a mulher no outro dia ela já esteja bem o suficiente pra voltar às atividades ou não? Verdade, verdade. Não é mito? Não, não é mito. Nos últimos 5 anos, principalmente, houve uma evolução da cirurgia, certo? Em que a gente consegue fazer o aumento da mama de silicone, em que a paciente já bota a cirurgia hoje, já faz a cirurgia hoje, o silicone hoje, vai de alta no mesmo dia e no dia seguinte ela já consegue fazer atividades básicas, ela já consegue digitar no computador, já consegue falar, receber alguém, ela não necessariamente precisa ficar acamada em casa, então é uma recuperação muito rápida. Olha aí que bacana. E quais são as formas aí, os tipos, né, de silicone? Existem vários formatos, né, de prótese. Sim, sim, sim. Existem vários formatos, né. Basicamente, os formatos mais usados são o redondo e o anatômico, mas tem silicone escônicos e existe uma gama muito grande de textura, que é nanotextura, micro, macro e poliuretano, que dependendo de cada caso, a gente vai escolher formato, tamanho e textura desse implante. Bom, existe um estudo, né, doutor, que vocês fazem antes de realizar a cirurgia. É necessário observar a estrutura física daquela mulher antes, né, doutor? Como é que vocês definem qual tipo de silicone, qual ML é necessário para aquela mulher? Perfeito, perfeito. A gente analisa o tamanho do tórax, tamanho da mama, da base da mama, altura da paciente, se ela está acima, abaixo do peso. A gente vai vendo todos esses fatores para conseguir definir o tamanho mínimo ou máximo de implante que a gente pode colocar nessa paciente, tá certo? A gente vai definir onde vai ser esse silicone, se vai ser embaixo, em cima do músculo e se ela tem necessidade da mastopexia, certo? Doutor, outra dúvida aqui que a gente está... Olha, a gente está vendo aí alguns formatos, né, doutor Márcio, de silicone. O que o senhor explicasse para a gente aí direitinho? Olha só, tem aí o baixo, não é isso? Isso, isso. O moderado? É baixo, é moderado, perfil alto, o extra alto, certo? E o anatômico aí, são esses que estão aparecendo aí no nosso vídeo, certo? E aí, são alguns dos exemplos que a gente pode utilizar, dependendo do tamanho do tórax, dependendo dos desejos, se a paciente quer um peito mais marcado, menos marcado, mais natural, menos natural, mais bolinha, né? E aí, dependendo, somando fatores anatômicos com o desejo da paciente, a gente tenta chegar num ponto em comum que a gente vai... Não, esse aqui, para você, é a melhor opção. Geralmente, qual é o mais utilizado pela mulherada? Olha, os mais escolhidos são o perfil alto e o extra alto, certo? Mas o moderado também é bem utilizado e parece que é uma coisa assim que as pacientes, às vezes, não entendem, mas o perfil moderado, ele até deixa o silicone com o colo mais marcado, porque é um silicone que se espalha mais, então ele marca mais nas laterais, tá bom? Mas a gente acaba usando muito o perfil alto. Por uma questão cultural, por um desejo da paciente, a maioria das minhas quer aquele silicone mais bolinha, então, geralmente, isso é um perfil alto ou extra alto? Tá certo. Olha, doutor, outra dúvida, né? Que as mulheres têm muito, assim, eu já observei, conversando com algumas amigas, né? E as nossas telespectadoras também estão mandando perguntas relacionadas a esse assunto, né? Sobre a amamentação, a mulher que coloca prótese de silicone, ela pode amamentar ou não? Então, pode, pode amamentar sim. Só a colocação do implante, ele não interfere na amamentação. Até porque a gente faz por baixo da mama e a gente não, na maioria dos casos, quando é só aumento de mama, a gente não vai interferir nos ductos mamários. Então, se essa moça vai produzir leite ou não, na verdade, é por outros fatores. Sim. Isso não tem a ver com a questão do silicone. Não, o implante de silicone, nessa situação, ele não vai interferir na amamentação. Uma moça que botou o seu silicone, por exemplo, com 18 anos de idade, ali quando ela for ter seu filho ali com 30, 28, 40, né? Então, ela vai amamentar da maneira normal. Quando é feita a mama redutora ou a mastopexia, a gente tem um percentual de déficit de lactação porque você tira parte da mama. Então, por isso, você pode diminuir a produção ou até não ter. Mas, na maioria das pacientes que eu operei, já hoje, a maioria fala que depois não conseguiu amamentar, não teve problema. Só que a gente, sim, explica sempre que... Existe o risco, né? Isso, existe o risco. Mas só quando é feita a mastopexia. Ou a mama redutora. No aumento de mama, não. Não tem nenhuma interferência. Certo. Doutor, há alguns anos atrás, a gente ouvia uma história, né? De que a prótese, ela necessitava ser trocada no decorrer dos anos. Isso. Hoje em dia, essas próteses, né? Que são utilizadas dentro dos centros cirúrgicos, elas necessitam dessa troca ou não? Não, não. Isso é um mito, certo? Não existe um prazo exato que esse silicone tem que ficar lá. Muitas meninas chegam no consultório e falam, doutor, tem que trocar a cada 10 anos? Não, não é... Não existe esse prazo, tá certo, meninas? O prazo que vai determinar são basicamente dois. O seu corpo. Ah, Márcio, eu tive uma contratura capsular, eu tive uma rejeição, eu tive... Você tem uma inflamação. Aí a gente vai trocar esse implante. Ou então um desejo pessoal, ah, cansei desse tamanho, agora eu quero o menor. Ih, não, Márcio, agora eu quero o maior. Ou não, cansei de implante, eu quero agora ter só minha mama natural. Ótimo. Aí isso vai determinar a retirada, a troca do implante. Mas o tempo, não. O tempo já, isso aí, acabou. A gente observa algumas famosas, principalmente hoje em dia, que compartilham o seu dia a dia nas redes sociais, que estão falando, que estão retirando suas próteses de silicone realmente para ter aquela naturalidade de volta. Os seios, eles passam por algum processo. Depois dessa retirada de silicone, fisicamente, esteticamente, fica bonito, continua ficando bonito o seio. Como seria isso, doutor? Pronto. Essa cirurgia, ela também está sendo muito feita aqui no Piauí? É, o esplante é uma cirurgia relativamente comum. Às vezes a menina não quer mais o silicone. Esplante, né? É, esplante. Esplante, que é a remoção do implante. Isso, a remoção do implante de silicone. É o esplante. Pode ser por vários motivos, pode ser por, existe uma síndrome ásia, que a paciente pode ter algumas inflamações, ou na maioria das vezes é simplesmente um desejo de não querer mais usar. Ponto. A gente vai ter que avaliar cada caso, certo? Às vezes, só retirar do implante já vai ser suficiente, não vai precisar de fazer mastopexia. Mas na maioria das meninas, a gente vai ter que, digamos que, reposicionar essa mama, vai ter que tirar o silicone, mas vai ter que fazer uma mastopexia. Por quê? Porque, imagina, ela tinha uma mama grande que era aumentada pelo silicone e quando a gente retira esse silicone e não vai botar nada no lugar, vai ficar como se fosse aquela mama mais vazia, mais caidinha. Como se ela tivesse tido um filho, por exemplo, certo? Aí, a gente vai ter que fazer uma mastopexia para encaixar essa mama no lugar novamente, tá bom? Doutor, quem não pode colocar prótese de silicone? Olha, quem não pode colocar prótese de silicone, alguns tipos de doença autoimune, certo? A gente não recomenda colocar o implante de silicone. E, claro, né, é... Alguns exames precisam ser feitos, né? Isso, a gente faz... Na verdade, a gente vai fazer sempre no pré-operatório, ultrassom de mama, mamografia, ver se tem alguma coisa, alguma lesão, algum nódulo que tem que ser retirado antes da cirurgia. Se tiver alguma coisa, alguma lesão suspeita, a cirurgia vai ser deixada para depois e a paciente vai primeiro resolver a problemática ali da lesão, do nódulo, de uma biópsia. Agora, recente mesmo, eu tinha uma paciente minha que queria muito fazer o silicone, aí nos exames pré-operatórios deu um nódulozinho, eu tive que mandar para a mastologista, a mastologista indicou a biópsia e a gente só pôde fazer a cirurgia dela quando ela resolveu esse probleminha, tá bom? Graças a Deus, não era nada e a gente fez a cirurgia dela tranquilamente. Tranquilamente, coisa boa. Olha, a gente vai ver agora uma cartelinha novamente, aí a produção tinha até colocado, mostrando as glândulas mamárias, né? Olha aí, a gente está vendo aí a posição das próteses de silicone. Doutor, eu queria que o senhor explicasse aí direitinho, porque é possível colocar em cima do músculo essa prótese e embaixo do músculo. Explica aí para a gente, doutor. Exatamente. Esse implante de silicone, ele pode ser feito tanto por cima, por baixo do músculo, vai depender da anatomia da paciente, do desejo da paciente, certo? Debaixo do músculo, esse silicone, ele tende a subir um pouco mais, na verdade, só que ele também cria uma capa, uma camada a mais, cobrindo esse implante. Aí vai depender do quanto superficial ela vai querer, mais marcado ou menos marcado, mais alto, menos alto e não só também o desejo da paciente, mas também o que eu posso anatomicamente fazer com ela, certo? Se ela quer um... Mas se eu quero um silicone mais alto, que o colo às vezes vai ficar mais evidente, a gente vai botar esse implante submuscular para esse silicone subir mais. Se ela quer um silicone com caimento um pouquinho mais natural, a gente vai tender a botar esse implante por cima. Mas não é só também o desejo da paciente, a gente vai também ver se ela vai querer fazer mastupexia ou não. Aí a gente vai ter que pesar um pouquinho de tudo para escolher onde vai ser colocado esse implante. Tá bom? Bacana demais. Doutor, e o silicone, ele pode provocar estrias? O silicone, a prótese muito grande, provoca estria na pele dessa mulher? Olha, infelizmente é um risco, certo? A estria é causada por essa distensão excessiva da pele, certo? Se a gente bota um implante de silicone muito grande, esse risco vai ser um pouco maior. Eu noto também que nas pacientes muito jovens, quando botam implante de silicone, talvez por uma questão de maturação da pele, ela é um pouquinho mais susceptível a ter estrias, até mais do que uma moça já com mais de 30 anos, entendeu? Porém, a gente tenta passar cremes, tenta preparar essa pele para tentar diminuir o máximo possível esses riscos. E realmente é uma coisa incomum. Ah, é muito raro ter hoje, graças a Deus, problema de estrias pós-implante, certo? Porque a gente tenta preparar bem essas moças, tá bom? Tá certo, olha, uma pessoa está aqui mandando mensagem também aqui para o nosso Instagram, aqui para o Diret, perguntou o seguinte, se a gente tem aquela sensação de peso no colo ou não. Olha, eu vou até falar aqui algo pessoal, eu tenho uma prótese de 280 ml, que eu acho que eu coloquei em 2013, não foi, doutor, mais ou menos? E assim, realmente é algo bem natural, a prótese, ela não é grande, né? Mas algumas mulheres se queixam dessa questão realmente do peso, peso ou não? Então, algumas meninas, sim, você vai aumentar o peso das suas mamas e em alguns casos você pode se incomodar, né? Então a gente tem que fazer um ajuste de postura, uma reeducação postural, porque às vezes algumas meninas botam o implante silicone, ganham esse peso a mais, né? Então, e ela fica, se ela ficar assim, com a postura errônea, ela vai sofrer com dores, com incômodo, então eu sempre brigo, inclusive com minhas pacientes, sempre tem que ajustar a postura, tem que adequar com aquele peso novo e às vezes, em alguns casos, tem que ter que mandar para uma fisioterapeuta fazer uma reeducação postural dessas moças. Olha aí, bacana demais! Doutor, além da cirurgia, né? Da prótese de silicone, da mastopexia, quais são as outras cirurgias que são mais procuradas lá no seu consultório? Pronto, além de mastopexia, aumento de mama, a gente tem uma procura muito grande de lipoaspiração, abdominoplastia, algumas meninas querem fazer uma makeover, que é toda cirurgia completa, né? De mama, prótese, lipo, abdômen. Hoje a gente usa muitas tecnologias na lipoaspiração, como o Body Tight, o Argoplasma, que são tecnologias de retração de pele, para deixar essa pele bem coladinha. Tem cirurgias também que é procurado por crianças, até os pais levam as crianças, ou até adultos também procuram uma cirurgia da otoplastia. Que é da orelhinha de abana, né? Que popularmente a gente fala. Doutor, é o seguinte, a gente está recebendo aqui muitas mensagens, muitas mulheres e homens também, querendo aí tirar suas dúvidas relacionadas à cirurgia plástica. A gente vai fazer o seguinte, vamos seguir aqui com o doutor Márcio Passos, no próximo bloco ele vai também tirar essas dúvidas dos nossos telespectadores, doutor. E a gente continua o nosso bate-papo aqui com o doutor Márcio Passos, que é cirurgião plástico, está aí trazendo algumas dicas e também tirando algumas dúvidas, né, de telespectadores aqui do programa Bom Demais, porque agora a gente vai falar de outros procedimentos que podem ser realizados aí com o trabalho do cirurgião plástico. Bom, doutor, a gente estava comentando aqui sobre as cirurgias que são mais realizadas, né, no consultório, mas a gente percebe também que as mulheres, elas estão a cada dia que passa também mais preocupadas, não só com o corpo, mas também com o rosto. O que é que tem de mais moderno? O que é que a medicina está trazendo de mais moderno? No rosto, assim, já existe, claro, botox, preenchimento, estimuladores de colágeno com ácido poliolático, mas, além disso, tem nascido algumas tecnologias. Lá na clínica a gente tem um aparelho chamado Mofels, que é uma rádio de frequência microagulhada, que é um aparelhinho que ele introduz essas microagulhas, são microagulhos de ouro, que elas entram na pele e disparam uma rádio de frequência, retraindo a pele, produzindo colágeno, melhorando as rugas finas, melhora... Ele pode também ser usado no corpo para tratar celulite, pequenas flacidez, sem o paciente ir para a cirurgia. Mas, em alguns casos, a paciente já tem uma flacidez muito grande, já tem um envelhecimento um pouquinho maior, e a gente tem que submeter essa moça a uma cirurgia plástica, certo? Com a blepharoplastia, que é aquela cirurgiazinha dos olhos. É a pelezinha, né? Que começa a cair, né? Isso, cair, dar aquela vista cansada, né? Aquela vista envelhecida, então a gente tem que fazer essa cirurgia. E é uma cirurgia feita muito no consultório, a paciente não precisa ficar internada. Já tem cirurgias maiores, como o facelift, que já é aquela cirurgia que tem que fazer aquele cortezinho aqui ao redor da orelha, que a gente tem que puxar aquela pelezinha e fazer uma cirurgia, digamos, mais completa, que ela vai ter uma melhora muito mais evidente. Aí, geralmente, a gente prefere fazer no hospital por uma questão de segurança maior. Já é uma cirurgia um pouquinho maior, ela vai precisar ficar internada, mas também vai ter um resultado muito mais impactante, tá certo? Doutor, a facelift, ela pode ser a solução dos problemas aí do bigode chinês e da varionete, que é aquela ruguinha que fica aqui embaixo da boca, que a gente tanto... Ai, detesta! A gente dá uma descoladazinha no tecido, puxa, né? Então dá uma melhorada bem mais evidente, certo? Às vezes a gente associa com microinxertias de gordura, que vão também melhorar a qualidade da pele, melhorando também as ruguinhas, certo? Doutor Mácio, é o seguinte, a gente agora, ultimamente, vem ouvir uma expressão chamada Mami Makeover, né? Que seria a cirurgia que é realizada após o parto, né? Da mulher, porque a gente sabe que o corpo acaba mudando. Algumas mulheres continuam com o seu corpo, né? De antes, mas a gente sabe que a maioria não. E aí vem essa cirurgia Mami Makeover, que é uma expressão aí americana. Mas eu queria que o senhor explicasse pra gente direitinho o que seria essa cirurgia. Certo. É um combinado de cirurgias, em que a gente tenta resgatar o corpo da moça, ou até dar aquela melhoradinha a mais, né? De antes da gravidez, certo? A gente espera um intervalo mínimo de seis meses após o parto. Não pode fazer logo depois do parto, tá ok? E é basicamente a cirurgia da mama. Pode ser o aumento, a mastopexia, como a gente já falou no primeiro bloco, associada a uma abdominoplastia, ou só uma lipoaspiração, geralmente da barriga, muitas vezes do flanco, das costas, daquela melhorada no bumbum. E é uma cirurgia bem completa. Aqui a gente faz ela, digamos, toda em uma única etapa, ok? E aí é uma cirurgia já grande, então a gente tem que analisar bem riscos, ver se essa paciente está realmente apta a essa cirurgia, a essa transformação, que é uma transformação bem mais impactante. Frequentemente a gente usa também tecnologias, que no nosso caso a gente usa o argoplasma, ou o body tight, que são tecnologias de retração de pele. Elas vão estimular também o colágeno, vão combater a flacidez, e a gente passa nos flancos, nas costas, no abdome, nos braços também. Eu acabei de lembrar que muitas meninas se queixam daquele braçozinho flácido, e a gente usa muita tecnologia para retrair e deixar ele bem mais esbelto. Olha aí, que bacana, né, gente? Agora, doutor, a abdominoplastia, né, ela é mais indicada no caso de mulheres que tiveram diástase. Queria até que o senhor explicasse para a gente direitinho o que seria a diástase. Pronto, a diástase é o afastamento dos músculos reto-abdominais. Quando a menina tem um filho, por exemplo, imagina, vai um, tem uma criança ali dentro que aquele abdome vai crescendo, crescendo, e afastando os músculos um do outro. E depois que o neném sai, né, o músculo, ele até retrai um pouco, ele volta um pouco para a posição, mas ele não consegue ter a capacidade de voltar exatamente ao que era, então ele fica bem afastado. Aí a gente faz associar da abdominoplastia, porque a gente corrige essa diástase, dá uns pontinhos com fios farpados, que são fios que vão tracionar esse tecido sem nó, e, além disso, a gente vai depois retirar o excesso de pele, fazer a abdominoplastia de fato, corrigindo a diástase, tirando o excesso de pele, só que frequentemente a gente tem que reposicionar o umbigo, dar aquela reposicionada em todos os tecidos, para aí sim resgatar aquela autoestima dela. Muito bom, olha, e o doutor Márcio Passos tem aí o Instagram dele, está aí já na tela, é o arroba Márcio Passos, onde é lá em cirurgião plástico, não é isso, doutor? Cirurgia plástica, isso. Cirurgia plástica. Então está aí, segue aí o doutor Márcio Passos, tire suas dúvidas também aí, através do Instagram dele. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Demais. Eu agradeço o convite. É sempre bom conversar aí com o doutor Márcio, que ele sempre esclarece aí dúvidas, que a mulherada tem os homens também, né, relacionados aí a essas outras cirurgias.